olá amigos do meu canal chegando nessa matinha aqui onde as minhas iscas vou fazer hoje verificação das iscas ver se capturou algumas abelhas eu sei que tem algumas que já capturou e outras que não vamos verificar todas hoje para ver se tem capturas ok chegando numa isca que está aqui nessa árvore nesse tronco aqui é um galão de 5 litros que eu coloquei atrativo para borar e tubo de entrada cotovelo de mangueira né vamos verificar aqui se tem alguma captura aqui ela voando aqui aqui ó e já tá aí um galão de água de 5 litros aqui cornetinha na entrada aí ó já tá aí já capturado aí ó eu tive uma semana atrás e que não tinha nada agora já estão fazendo um tubinho de entrada ali ó a turma já tá aí beleza vamos dar um pause e vamos seguir até a próxima isca chegando na próxima isca aqui na nossa árvore acho que não capturou nada não aí ó a garrafa pede 2 litros não capturou aquele animal que já deu uma forçadinha aqui na rasgou aqui o prático da garrafa esse é gambá muito gambá nessa região mas não capturou então vou jogar um pouco de atrativo no bocal da garrafa ali e partir para a próxima isca vamos lá chegando em mais uma isca aqui pessoal isso aqui é um bambu bambu gigante né aí ó camuflei ele aqui atrás né bambu gigante aí fiz a entradinha aqui ó coloquei atrativo de borá dentro mas até agora tá tranquilo não capturou nada eu vou jogar mais um fogo de atrativo esse bambu é gigante é bem grande ó a minha ideia é capturar uma abelha borá né mas a só tem que capturar de jataína nessa região aqui porque a região é é muito cheia de jataína mas vamos tentar capturar uma borá vamos dar um pause aqui e seguir até o próximo vídeo até a próxima isca chegando em mais uma isca aqui pessoal que foi a minha dessa árvore perto de 2 litros a última vez já tinha revoado de abelhas aqui pelo jeito capturou tá aqui ó olha lá que beleza ó abelha já tá aí bastante abelha né enxame bem forte pelo jeito é perto de 2 litros espera agora os dias um mês mais ou menos um mês e meio para poder levar a isca para casa e posteriormente passei ela para uma caixa abelha abelha já tá aí tá aí esse local aqui ó tá batendo um pouquinho de sol agora mas qualquer coisa a árvore não é tão grossa não mas já tá aí a bichinha é vai em qualquer lugar né vamos dar um pause e vamos até a próxima chegando em mais uma isca é um galãozinho de suco né pequenininho olha lá ó já tá aí ó tá enxame bem forte essa essa isca tem um aconteceu algo algo gozado com ela eu vim aqui uns tempos atrás sabia que tinha capturado já né mas aí eu vim aqui olhar confirmar passando por aqui não tava garrafinho não tá mais aqui tinha sumido aí eu falei rapaz roubaram minha isca mas eu ia voltar para embora resolvi dar uma olhada para o lado de lá porque traz aqui ó na árvore que tem na beira do barranco aqui ó ela tava jogada lá dentro daquele vale ali a isca acabou que aparecem minhas abelhas entrando e saindo da isca aí eu tirei ela de lá e trouxe pra cá e coloquei de volta no lugar que estava antes deixa ela estabilizar um pouco aqui para poder levar daqui a mais de mês mês e mês já deve estar bem cheia a garrafa galãozinho de suco é só botei um saquinho plástico em volta aí tá aí ó capturou vamos para a próxima isca chegando a próxima isca aqui nessa árvore aqui ó não capturou galãozinho de suco também coloquei essa entradinha aí ó para evitar formigas né na beira dessa essa valeta aqui mata mas por enquanto não capturou então vamos jogar um pouco de atrativo na na garrafa e vamos partir para a próxima isca beleza chegando a próxima isca aqui ó de longe eu tô vendo já mais uma jataizinha capturada aqui ó cheio de zangão voando aqui já em volta uma garrafinha ali ó mais uma captura e já tá aí ó perto de dois litros nessa árvore até grossa né e um monte de abelha voando que zangão aí certamente já tem princesa aí esperando para ser fecundada com esses zangões aqui ó com esses zangões aqui ó mais uma captura de jataiz aqui ó olha lá a boquinha da garrafa ali ó chega mais perto que vocês podem ver ó mais uma já tá aí beleza no Brasil bom já é a segunda que eu pego nesse lugar também aqui ó assombreado troncamento do da árvore aí ó cheio de mosquito voando aqui dentro perturbando mas é o calor né vamos para a próxima próxima isca mais uma isca aqui pessoal por meio dessa árvore e já temos a captura aqui ó já é a quarta no mesmo lugar aqui ó a bandeira já tá aí tá aí ó pet dois litros nessa árvore aqui ó bate só o par da manhã tarde não mas é uma captura de jataí estão contando que eu? não tô contando não vamos para a próxima aqui nessa árvore eu amei um galão de cinco litros atativa de borá né vamos pegar um pouquinho pra ali ver se captura alguma borá que tem borá na região aqui mas já tá aí não deixa um galão de cinco litros na entrada dentro da boquinha aqui ó não capturou nada não é muito pra enxergar na boca aqui é muito pra enxergar na boca aqui mas tá aí ó vou tirar ele daqui e colocar um um pouco de atrativo dentro pra ver se atrai alguma borá e vamos ao próximo vídeo aliás é a próxima isca chegando mais uma isca aqui pessoal essa árvore tá meio seca pra minha garrafa aqui do lado de cá ó ó daquele jeito mais uma jataízinha capturada vamos lá ó um soldadinho voando em volta ali fizeram já o biquinho de entrada olha que lugar maravilhoso ó né uma árvore bem grossa né aí ó parece tava seco mas elas soltou umas folhas brotou ó uma copa lá em cima é da GE mais do tronco aqui em volta aqui ó o lugar bem fechado e mais uma jataí vamos contando aí que eu tô contando não já perdi a contagem vamos pra próxima cinco litros contativa de borá mas de longe eu já tô voando adivinha quem chegar aqui ó um lugar bem escondido bem sombra aqui ó olha quem já chegou lá olha olha lá nossa amiga jataizinha aí ó galãozinho de cinco litros aí fizeram já o tubinho de entrada ó olha mais uma jataí árvore grossa né sombra troncamento dos galhos aí ó na sombra lugar mais escondido no meio da mata falei bom vou armar na beira da mata vou armar no meio da mata também na beirada e no meio mas já pegando já tá em todo lugar então mais uma jataí vamos na próxima isca mais uma isca aqui ó aquela que eu mostrei agora tá ali naquela aquela boita mais fechada ali tem essa armada nessa árvore aqui ó do outro lado vamos ver verificar se tem alguma coisa que é galão de cinco litros também atativo de borá olha lá ó e tem duas borazinhas rodeando ali ó a isca opa agora animei hein olha lá ó borá rodeando a isca será que vai enxamear essa borá olha ali ó não vou nem chegar mais perto pra não assustar elas ó três borá rodeando a isca ali ó atativo de borá olha lá ó quanto não tô fazendo ainda analisando com carinho né tá embora aí em cima também um galão olha lá tá aí volta agora entrou uma dentro toma na boquinha ali ó olha lá ó tem mais tem quatro olha aí que beleza ó se elas demorarem muito já tá aí vem e pega na frente delas ó olha aí ó ó pelo menos descobriram minha isca né já né se não queres agora descobriram a isca se soltar enxame ela vem pra cá olha que beleza ó vou ficar na torcida hein ó então já taizinha rodeando lá de cá já ó rodeando a árvore lá de cá tá isso que é meu medo medo no bom sentido né mas quero pegar capturar borá né mas a tá taizinha que eu peguei bastante mas tem as borá rodeando ali ó tá ali na entrada ó então já taizinha também lá rodeando a isca também ó sentou lá na entrada aí ó entendeu entendeu elas tão rodeando essa árvore aqui ó ó ó ó a jatrizinha tá dentro da da pet também por enquanto não tá capturado nada ainda mas espero que a borá vença essa batalha viu a borá chegando é vamos pra próxima vamos torcer pra que a borá consiga toma conta dessa garrafa esse galão de 5 litros captura né vamos até a próxima chegando mais uma árvore do lado daquela que mostrei agora que tá aqui do lado aqui ó tá aqui na frente aqui ó tem mais uma isca armada esquece que nem é um galãozinho pequeno de suco ó esse aqui não tem nada não mas vou jogar um pouquinho de atrativo não tem nada não tem um atrativo e vamos pra próxima mais uma isca ó de onde você já vê ó revoada de zangão aqui ó ó mais uma captura zangão voando aqui em volta zangão zangão uns galinho em volta aqui ó zangão que tá a isca aqui ó maravilha ó ó garraquinha de suco também mandi um litro ó já capturou já capturou zangão tudo aqui em volta aqui ó ó já tem princesa e já tá sendo né saindo pra ser fecundada pra esses zangões eles sentiram o cheiro fenomônio e vem tudo pra cá ó ó então tô voando aqui em volta esperando oportunidade ó aqui ó que lugar bacana ó uma árvore com troncamento aqui no galho ó furcação esse lugar é fatal mesmo não falha mesmo ó não bate sol bate meio um pouquinho a fresca de sol da tarde mas ó sombreado o lugar água corrente do lado ali ó eu vou amar mais mais iscas nessas árvores aqui né galão maior também pra poder pegar uma abelha de outra espécie né que tem canu, tem borá, tem iraí e tem mirim né vamos ver aqui só que já tá aí sempre chegando antes né pra fazer aquela mais rápida beleza vamos pra próxima isca eu preciso ver esse pequeno vale aqui ó chegando pro lado de cá agora pra dar mais uma olhada umas iscas minhas ó tem uma aqui amada bem aqui no troncamento aqui em baixo aqui ó evidentemente não tem nada na é essa isca eu armei ela e sempre que eu venho tem formiga nela ficou muito perto do chão né eu gostei do troncamento eu gostei da folquilha da árvore né gostei da gostei da árvore sombra mas eu vou jogar um pouco de ah tem um retaizinho na porta ali olhando olha lá andando ali ó olha retaizinho voando em volta olha lá ó começa assim elas vem vem uma né depois vem vai duas três uma vez na outra e aí vem bastante aceita o local e começa a trazer seira e começa a construir colmeia dentro pote de mel de pólen aí quando vem a princesa vem uma parte das operárias né e começa um novo enxame mas o que começa com essas abelhas que saem né pra descobrir né procurar os melhores locais e acha uma garrafa né nessa situação aí com o atrativo o localzinho em bama na isoladinha escura e a árvore muito disputada hoje pelas outras atrais né então vamos lá se a garrafinha assim elas pegam mesmo a chameia mesmo eu não vou jogar atrativo não porque se eu jogar vai o álcool né vai espantar ela ela já descobriu a isca mesmo sabe na próxima já não tem enxame aqui vamos pra próxima beleza galera vou te ver mais uma isca aqui pessoal aqui é meio aquela árvore ali ó cheia de espinhos ela é meio complicada porque bate sol não gostei muito dali não é muita formiga também mas vamos verificar ali jogar mais uns prezinhos e a garrafa tá com entradinha de bambu pra baixo era um cotovelinho mas quebrou né com entradinha pra baixo só uma entradinha elas não gostam ela aí ó vai um pouco de atrativo mas lá que elas não acham outro local vai aí mesmo né vai um pouco de atrativo e vamos pra próxima isca chegando nessa árvore aqui pessoal que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos é a árvore que eu capturei a abelha canudo né o mandagori preto também ó olha que local é um canto aqui ó um famumbico cratera de um lado cratera do outro lado na frente tem a cachoeirinha aqui né e eu amei e tem uma colmeia natural aqui de de abelha canudo né mandagori preto então eu amei mais isca do lado e eu capturei né tá vendo as abelhas do Diana aqui parece que é Borá né Borá gosta dessas árvores que estão aqui bem grossos então é bom pra armar um galão se encolhido nessa árvore aqui no alto hein fica pra próxima hoje eu não trouxe isca pra armar não vamos verificar olha tem essa isca que era meio do lado também aqui ó ó meio do lado aqui essa isca a entrada dela é um tubinho que eu usava pra era de de tênis pé né colocar em tênis aí eu peguei encher de atrativo e passava nas iscas né levar um pouquinho na isca atrativo aí eu utilizei ele pra fazer uma entrada que encaixou na garrafa certinho ali o bico dele já tinha cheiro já mas as perritas não gostaram não tá batendo sol também na garrafa em cima não ficou legal não ó e aqui ó tem as canudo natural que tem aqui ó aí ó ó com a metral de canudo e eu amei minha garrafa lado aqui ó a boca pra baixo ó e capturou uma canudo a gente tinha capturado a última escovinha aqui tava aí e colocou outra garrafinha do lado aqui também ó aqui ó do lado ó mas essa não capturou nada não tinha uma iraí rudiando aqui deixei ela sair escarmada aqui ó mas a garrafa tétia pelo menos a última vez tinha capturado tinha abelha dentro entrando e saindo com com material pra formar uma nova colmeia ali ó mas tá devagar agora até ó colmeia natural também devagar também ali ó aqui ó aqui ó bem aqui ó tem que mostrar com o dedo aqui ó aqui ó como é natural aqui a garrafa do lado aqui ó depois eu vou descer ali embaixo dá uma olhadinha direito né ver se chameou a garrafa mesmo ou não se abandonaram mas vamos lá e tem mais uma garrafa armada aqui nessa árvore do lado de cá a garrafa já tá irrudiando aqui ó vamos ver aqui ó uma árvore aqui ó mas não capturou não ó garrafinha de suco mas é pequenininha também tem um pouco de botigada na entrada aqui cera de girar aí com pequena entrada mas isso não tirei melhor sem nada vai amar um galão lá pra cima dos 5 litros pra ver se vier com uma borá né tem a de aranha aqui jogar mais um atrativo nessa isso aqui partir pra próxima beleza até a próxima então chegando em mais uma isca aqui ó aqui onde eu capturei a iraí vocês vão ver que tem uma coluna natural de de iraí aqui também aqui ó entrada bem grande coluna natural de iraí mesmo corrido pra dentro já e olha as minhas garrafas aqui do lado e a minha garrafa ali no alto ó ali ó e aquela garrafa ali capturou a iraí a entradinha se fizer de lado tinha o cotovelo que era esse aqui ó cotovelo ó mas cheguei aqui ele tinha que tava caído no chão achei de cera lá dentro vamos lá ó cera no bico ele tava caído no chão perdi minha abelha né mas aí olhei elas fizeram o biquinho ali a entrada pra subir pra chegar mais perto porque aqui meio perigoso na beirada aqui alta ó o dedo não escorrega olha lá ó fizeram a entradinha bem por baixo ali ó aqui ó tem a abelhinha lá dentro né são meio tímidas e a garrafa perto de 12 litros ó camuflada coloquei umas folhas por cima pra tapar ali ó vou dar um zoom aqui ó aqui ó a metradinha delas ó lá entrou uma abelhinha aí entrou outra saiu mais um tá movimentado ó graças a Deus o que eu espero mais um mais uns umas semanas né pra dar ficar bem forte em chão pra ir buscar levar pra casa passar pra caixinha acho que eu já sabia já capturada como eu passei aqui mas sei pra vocês também vamos a próximas iscas então pra verificar chegando aqui galera tem uma isca armada ali nessa árvore aqui em baixo ó um pedaço da árvore na beira do barro ó eu vi última vez tinha umas abelhinhas rodeando deixa eu ver agora só tava rodeando não capturou não ó aí a isca aqui é mas tem uma retaizinha lá continua rodeando viu aqui ó e jogar mais um pouco de atrativo né tá bem melado deixei melado de atrativo a entrada aí ó garrafa pede dois litros aí em baixo uma cachoeira movilha ó ó ó uma água lá em baixo ó ó cheio de florzinha aqui do lado ó abri florzinha pede 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 ó abri florzinha pede 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 pής cirata e pese isso a